O Sama Sentai King Yogyas já a realidade, já está entre nós, ou pelo menos daqui a algumas semanas E hoje eu vou falar pra vocês tudo o que aconteceu, tudo o que a gente ficou sabendo Que vai ter na série da sinopse dos personagens, dos atores, quem que vai produzir, se ela pode ser da ou não Ver também, comentar com vocês os visuais, tipo, então bora falar, bora hypar Sobre essa 47ª série Super Sentai, que vai ser sobre insetos Reis, insetos E antes de começar o nosso hype aqui, né, sobre King Yogyas, já vou deixar os créditos E todos os méritos, de todas as informações que eu vou tirar aqui do Henshin Ryu, né, do Twitter do Henshin Ryu E do site Geek Here, que foi desses dois lugares em que eu peguei as informações e juntei pra fazer o roteiro Pra falar aqui com vocês e para reagir também, né, então, se vocês quiserem ver isso aí tudo em texto Ou em thread no Twitter, eu vou deixar na descrição do vídeo os links desses dois lugares Pois bem, vou pegar meu notebook aqui, né, para a gente ler junto e descobrimos como que vai ser a sinopse da série, os personagens e tudo mais Assim, meio que um mistura de react com vídeo informativo para vocês e também para mim, tá ligado? Eu só peguei as informações e não li por cima, então vamos meio que descobrir junto Bora ver, bora ver Osama Sentai King Yogyas é a 47ª série de Super Sentai com o tema de Insetos e Reis É, isso eu meio que já falei, né, no vídeo, mas tudo bem Sinopse aqui, ó Os King Yogyas são 5 monarcas do planeta Jikyu, que consiste em 5 continentes e 5 reinos As quais eles protegem e governam O esquadrão existe há pelo menos 2 mil anos com o cargo de guardião, passando de geração em geração Ou seja, esse lance aí de a mesma série já existir há muitos anos e vai passando de geração em geração Nós já vimos em basicamente várias séries, tá ligado? Não que seja isso, não que seja num ponto negativo, mas também não é algo novo Então, enfim, bora continuar aqui Cada um deles usa as poderosas Odier Caliburs para lutarem e se transformarem Contando também com o escudo King's Weapon para ajudá-los em combate Ou seja, além de ser uma série que também todos os membros vão ter uma espada Todos os membros também vão ter um escudo Mano, e o negócio de Calibur é o negócio lá da lenda da espada de Calibur Espada, Excalibur e tudo mais Que tem também no Uru Soulja, que é o Uru Soul Calibur, tá ligado? Que é o power mais incrível da série Mas, novamente, sempre que tem alguma série arremetendo a espadas midievais Sempre vai ter uma referência a esse Calibur, né? Na verdade, nem sei como que é o conto original É Excalibur, é Calibur Enfim, tudo que eu sei é por os Sentai ou por, sei lá, outros negócios E, o que mais? Já me perdi no que eu tava lendo aqui Seus inimigos são o Império Bugnaraki Cujo objetivo é extinguir a raça humana Ou seja, o objetivo mais clichê de todos os tempos, né? Extinguir a raça humana Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Cara, mas esse lance de ter cinco continentes E cada cinco continentes Serem cinco reinos Cara, é muito da hora Até porque, como vocês podem estar vendo aqui Não é no nosso planeta, né? No planeta de DQ, né? Então, não vai se passar na Terra Né? Essa série Então... É por isso que, tipo Faz muito tempo que existe esse esquadrão Ninguém nunca viu porque que só surgiu agora Porque é de outro planeta A gente não sabe de outro planeta A gente não sabe do nosso, né? Então, é ponto positivo Ponto positivo aí para essa sinopse Cara, a sinopse eu vou ter que confessar, né? É um pouquinho normal Um pouquinho clichê Nós já vimos vários desses pontos Que eles falaram aqui Em várias outras séries Não tem nada de 100% novo, né? Tirando o que se passa no planeta diferente Mas, enfim É, é sempre assim, né? É sempre assim Sinopse dos bagulhos É sempre assim É sempre assim Mano, tá sendo muito estranho Gravar segurando no notebook, véi Meu Deus do céu Isso aqui cai, mano Meu coração cai junto Porque isso aqui custou muito dinheiro Mano, tem um mosquito na minha tela, véi Sai daí, mano Tô gravando o vídeo mais importante do ano Caralho O vermelho aqui vai ser O Gira Quagata Oldia Ou seja Os nomes dos King Oldia Não vai ser King Oldia Red King Oldia Blue Não É o nome do inseto Quagata Oldia Quagata Oldia E é maneiro, mano Eu gosto demais Que o vermelho é o Quagata, né? Não é o outro lá Que é o chifre de Tinoseronte Que normalmente é, né? Normalmente quando é um inseto vermelho É esse É dos Goraes É do Bito Buster É do Caboto, né? É sempre o chifre do Tinoseronte Isso aqui é o Quagata, mano Normalmente é o que eu mais gosto Dos insetos, mano Porque ele tem duas garras Tá ligado? Então é maneiro O primeiro vai ser esse Que ele é um autoproclamado rei Ou seja Ele se intitula rei E ele foi criado em um orfanato, né? O cara é órfão Tipo o Chaves E ele é compassivo E atencioso Eu não sei o que é compassivo Será que ele usa bastante compasso? Tá ligado? Eu gosto de fazer várias bolinhas E ele é muito atencioso Então provavelmente A bolinha dele vai ser bem redonda E quando eu brincava Quando criança Ele sempre assumia o papel de vilão Dizendo que queria conquistar o mundo Nossa, mano O cara brincar De quando era criança De ser o vilão Quando era criança Eu brincava de ser o herói Na verdade, né? Na verdade Quando eu tava com algum amigo meu Eu brincava Que eu era o vilão E ele era o herói Então eu gostava de bater nele Né? Pra eu meio que Né? Eu sou o vilão Eu sou mais forte Mas quando eu brincava sozinho Eu era sempre o herói Tá tirando Esse cara aqui é meio episcopata Esse cara aqui é meio episcopata E a roupinha dele, né? Bora analisar a roupinha agora Que a roupinha Provavelmente é mais importante Que, cara Ele tá com um visual Bem da hora Bem diferenciado Parecendo que tá com um manto Pelo ombro, assim E a roupa dele De King Odra, cara Tem uma capa Tem uma capa Mano, tem uma capa E o material da roupa Não é material Isso parece com uma armadura, né? Isso parece mais com uma Armadura que no caso de outras séries Normalmente seria um power-up Né? Você pode lembrar de Goal Busters Goal Busters Da forma base Era a camisetinha E tudo mais Normal Chega no power-up Tá do Beatle Busters Do Goal Busters Power-up Fica com um bagulho Meio que um bagulho por cima Meio metálico Assim, um óculos Fica Tudo assim Geekyrend É a mesma coisa Geekyrend De forma normal Completamente normal Tecido Lisinho Super Geekyrend Fica com bazuca nas costas Fica tudo branco Fica uns negócio Na ombreira Assim, tal Magnífico Tá ligado? Isso aqui parece visual De power-up Inclusive até porque tem capa Né? Normalmente Power-ups tem capa Né? O próprio Momotaro Do ano passado Momotaro lá Quando ganha power-up Lá Fica com uma capa Né? Aí tem lá também Ouro Soldier Fica com uma capa Chega lá também O... 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 Por se não lembrar Nenhuma Mas e se entenderam? Isso aqui parece um visual De power-up Mano Tá muito bonito Tá muito gostoso Tá muito... O... 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 Mas desde criança Eu sempre dei uma preferência Eu sempre gostei bastante Do Rengeiro Azul Desde Gaorendia De Harikendi O meu favorito Era o Gorae de Azul Abarendia Além do Abarikira Depois Eu acho que seria o Abarendia Azul Boquendia também O meu primeiro Boquendia Que eu tive O bonequinho do Boquendia Primeiro que eu tive Foi o azul Não foi o vermelho Foi o azul Eu tive a máscara Daquelas máscaras que eu tinha No cenário aqui atrás Eu tive a máscara Do Gaorendia Azul E... Então enfim Eu sempre dei uma preferência Pelo azul E também depois né Conforme as séries foram andando Sempre que chegou o azul Ele normalmente Sempre é um cara maneiro Sempre é um cara da hora Tipo Em Golkide Mano O azul do Golkide Ele é maravilhoso O azul do Shinkendia Ele é muito esquisito E tonto Mas mesmo assim Ele é muito bom É muito da hora Tá ligado Normalmente os azuis O do Golbuster também Mano De Kirendia Sempre o azul É um dos que eu mais gosto Da equipe principal Porque normalmente Sempre o sexto membro supera Mas Sempre o azul Tá ligado Azul é maneiro E nos últimos anos O último azul Que eu realmente gostei Foi o Kanalo De Lusoude E anteriormente O de Luparendia Tá ligado Aí depois mano Veio o azul de Kiramedia O Shiguro Aquele ator inútil Imprestável Chorão Que é cringe Tá ligado Horroroso Horroroso Amarelo Também tomou Muito melhor Beleza Aí depois vem Zenkaider Com o Vroom Que tipo assim O Vroom Ele é o tipo de pessoa Que é aquele tipo de amigo seu Que você tem Que quando você tá com a sua galerinha Com o seu grupo de amigos Assim Todo mundo da escola Ou da faculdade Ou sei lá Do grupo de seu amigo É uma pessoa normal Uma pessoa que você interage ali Até o outro amigo do lado Você interage junto Todo mundo em conjunto É bem da hora Mas quando você sai sozinho Com esse seu amigo Você sai só você e ele Pra dar um rolê Assim Você percebe que ele é bem chato Você percebe que esse amigo Ele só é aturável Ele só é legal Quando tu tá com várias pessoas Né Quando ele tá sozinho Só você e ele Você vai na casa dele Ou você marca um rolê Vai só vocês dois Você percebe que Não tem uma química muito boa Entre vocês Ele não é muito legal Ele é meio chato E esse caso do Vroom O Vroom é exatamente isso O Vroom quando tu tá com todo mundo O Vroom com os Kikanoides Ou o Vroom com o próprio Kaito junto Ou até com O Vroom com os óculos Todo mundo junto O Vroom é um personagem Até que aceitável É legal, maneiro Ele fica tipo Ele é um inteligentão Que tem curiosidade Sobre o mundo e tals Mas isolado ele é chato Muito chato Muito chato Se falar no visual também Que não gosto Definitivamente não gosto Não gosto E então chegamos No azul de Dumbroders Que você pega o azul De Dumbroders E coloca o Vroom E o Shiguro Do lado deles O Shiguro e o Vroom Parecem maravilhosos Parecem incríveis Parecem perfeitos Porque esse cara De Dumbroders Do Dudu aqui Cara ele é muito chato Ele é imprestável Eu odeio Odeio a personalidade Odeio o visual do Ranger Odeio tudo 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 O cara finge que tá comendo E come ar E essa é a grande Personalidade dele O cara come ar O cara não tem emprego O cara vai Vai fazer um Haikyuu Aqui agora Nossa senhora Mano ninguém gosta De Mano Pelo amor deus Os azul dos últimos anos Tá comendo meu cu Com farofa Mas Todo esse Tô falando tudo isso Só pra falar Que eu tô com muita esperança Desse azul do King Odeio Porque olha o visual dele Cara o visual do Que o cara vai ser O Yamagust É o Tombo Odeio né Que Tombo É o insetinho lá Que voa assim É Tombo Não sei como chama Esse inseto em português Tombo Tombo Tá ligado Que fica voando Nas plantações de arroz Assim O Tombo Tombo Ranger Ele vai ser o azul E tanto o visual Do azul Ranger Quanto o visual Do personagem Eu já gostei de cara De cara Porque ele tá com Um headphone aqui No pescoço Ele prova E tipo Se você ver pela sinopse aqui Ele é da terra Da tecnologia Então provavelmente Ele vai ser tipo Um nerdão Tipo um gamerzão Tipo o Tombo De Kira Media Só que ele é azul Ele tem todo Ele tem esse cabelo Tipo de colegial Do Forze Do mano lá Do Forze Só que com Um detalhe azul Assim no cabelo Essa roupa De todo BDS E a sinopse dele Fala que o nome dele É o monarca Da Enicopa Provavelmente O nome do país dele Que é a terra Da tecnologia Ou seja Ele conseguiu Subir na vida Não pela força Mas com um laptop Ele é forçado Em seus objetivos Ele é focado Em seus objetivos Com uma atitude De delinquente Ou seja Ó Notebook Olha só que ironia Mas ó O cara além de ser Todo da tecnologia Ser todo descolado Ele é todo delinquente Também Ele não vai ser Bonzinho Que nem o Shiguro Tonto Não vai ser todo Ah meu Deus do céu Vou fazer um high-few aqui Ah meu Deus do céu Ele tem tudo Pra ser maneiro Cara Então E isso aí Já me deixou mais animado Do que a própria sinopse Da série toda Um azul bom Finalmente Muito bem Bora pra amarela então Porque eu acho que eu perdi muito tempo com o azul Eu tinha que tirar isso do meu peito Pra falar sobre o meu ódio Pelos azuis atuais Mas a amarela O visual dela Visual de civil Ela é basicamente A princesa Daisy Do Super Mario Eu vi muita gente falando Que nossa É a princesa Peach Só que amarela É a princesa Peach Do Paraguai É a princesa Peach Não sei da onde Galera Super Mario Tem a princesa Peach E a princesa Daisy A Peach é rosa A Daisy é amarela Ou laranja Tanto faz Isso não Ninguém lembra da Daisy Gente Que preconceito É a princesa Daisy É a princesa Daisy De Super Sentai É isso É isso E aqui Ela vai ser a Rainha de Ichibarna Nossa mano Os nomes desse país Pelo amor de Deus Rainha de Ichibarna Que é um país conhecido Pelas suas artes E medicina Ou seja Se o azul é tecnologia Essa aqui é Olha que da hora Isso cara Cada país é de um estilo Aí eu gosto Aí é maneiro Se isso refletir Na personalidade deles É similar ainda Que pelas suas artes E medicina Ela transborda beleza E transcende em egoísmo É Um clichê bem da hora De se ver numa princesa Que normalmente Todas as princesas Ou príncipes Ou reis De qualquer tipo de ficção É sempre meio egoísta Meio cuzão Então se ela for também Vai ser da hora Apesar disso Ela não hesita em salvar os outros E é uma excelente médica Essa frase fez muito sentido Não sei se o Henshin riu Ou se de onde o lugar Que eu tirei isso Só traduziu ao pé da letra Mas tipo Ela é egoísta Mas ela não hesita em ajudar os outros E ela é boa médica Então né Tudo bem Bom Eu gostei desse Dessa sinopse Apesar do Desse meio que Dessa redundância Mas é maneiro Cara eu também gostei Cara eu gostei na verdade De todos os visuais Do Ranger Dos King hoje Então eu vou Ai eu gostei desse aqui Ai eu gostei também desse Eu gostei de todos Gostei de todos Agora vamos para A queridinha de todo mundo A queridinha que nem lançou a série E já tem gente dizendo Que é a Ranger favorita Da série E da franquia Né Que no caso é É a Rita Kanisuka Que é a Papillon Oja Papillon No caso é borboleta né Ou é Mariposa Ou é alguma fita assim É um bicho que voa E tem asa assim Tá ligado Papillon Oja Eu gosto que Mano quando eu li Papillon Oja Eu pensei por algum momento Que Papillon fosse o nome da cor Mano Mas não é Eu acho que não né Eu acho que não Eu acho que não E ela tem esse visual de emo Completamente escondendo a cara Que nem o Kakashi do Naruto Só que ela tá Ela copiou Ela tá com a mesma roupa Do Stacy mano Do Zenkai Ela copiou Ela pegou lá Ô Stacy Dessa roupa aí Me dá E eu tô usando É nóis É nóis Falou Aí pra disfarçar Que roubou Colocou essa máscara na cara Pra ninguém desconfiar Que foi ela que roubou Sem vergonha Sem vergonha Mas enfim Ela é a monarca de Gokan O país da neve e do gelo E ela é a juíza Da suprema corte De seu reino Que protege a neutralidade Do mundo Austera Cautelosa E conservadora Austera Eu achei que fosse o nome dela Austera O que é austera galerinha O que significa isso Austera Cautelosa Conservadora Ela pode parecer ter um coração frio Mas na verdade é cheia de compaixão Seu julgamento é sempre justo Mas firme Ah ela vai ser meio que o Eu ia dizer a justiceira da equipe Mas não no sentido de ser a que Sai sendo justiceira Ah vou matar todo mundo Vou me vingar Mas ela vai ser justa Aqui tipo Pensa na Pensa tá tendo um problema Ela pensa na solução mais Mais justa Mais Igualitária pra todo mundo E opa Eu vou ser isso aqui É tipo ela né Tá ligado Então eu gostei 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 mano O visual dela Eu achei incrivelmente Maneiro Tá ligado Tipo o visual da Da civil né No caso Tipo Eu falei zona Que parece o Stacy Não sei o que Mas é da hora Mano é realmente da hora E Essa cor mano Essa cor de roxo Em Super Sentai Mano é a primeira vez É a primeira equipe Que já começa de cara Com uma roxa Né Ah mas teve Gekirand Gekirand ele entrou depois Né O Gekir Ah mas teve Kurend Kurend também entrou depois Vara sério que você pensa Que teve um roxo O roxo nunca é da equipe principal Né Dos cinco primeiros Ou dos três primeiros Vem depois Ou é o sexto Ou é um extra Ou é um plus Ou é o outro Ranger Que vem depois Ou até um power up Teve um power up roxo Ou um vilão né No caso vilão né O Geysorg O próprio Stacy Sempre é um Ou é que vem extra Ou que vem depois Ou é vilão E aqui no caso Ele já começa de cara Tá ligado É um roxo bem clarinho É um roxo bem Não é roxo Tipo aquele meu postre Do Majora do Mexique É um roxo mais Arrozificado Né É um roxo mais Não sei se essa palavra existe Mas é isso aí É um roxo meio Arrozificado Vamos agora para o preto Né Que é o Kaguragi Daibonski Nossa o nome dele é isso Mano Que maneiro Kaguragi Daibonski Que é o Hachi Older Né Que é o Abelha Mano A saudosa Abelha Abelha preta Que cara O visual dele De Ranger A única coisa diferente Que eu achei Que ele tem com os outros É essa parte Que ele tem na boca Aqui ó Que é uma parte laranja Assim Que tipo É bem esquisito Mas depois que você Acostuma você já Fica acostumado Mas o visual dele Cara Por que ele está usando Um cobertor Por que ele está usando Um cobertor Cara Um cobertor Com um monte de negócio De Japão ali Mano Parece o cobertor Da minha avó Mano Vou perguntar para minha avó Se ela perdeu um cobertor Porque esse cara aqui É show Com certeza Mas tudo bem Muito bem Bora ver o sinopse do Mano aqui Que ele é o senhor de Tofu 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 Ih rapaz Estão me dando uma fome Aqui agora Senhor de Tofu O país da agricultura Sempre sorridente E despreocupado Ele faz o melhor estilo De pilantra Ué mas o azul Já não era pilantra Vai ter dois pilantras Então É escondendo uma mentira A cada palavra Ah mentiroso Mas faz isso Porque não tem medo De sujar as mãos E de ser ardiloso Se for para proteger A paz do seu povo Eu não sei o que é ardiloso também Eu acho que esse vídeo aqui Mano Vou ter que deixar Nos comentários aí Uma parte de dicionário Para vocês me explicarem O que são as palavras Mano Porque eu sou muito burro Eu sou muito analfabeto Mas enfim Bom Acho que deu para perceber Que eu gostei bastante Do azul O azul de todos Que eu falei aqui Foi o que eu mais Fui empolgado Feliz E animado E com hype Para ver como ele vai ser Como eu falei Mano Ele tem várias personalidades E atributos De uma personalidade De uma pessoa E de um ranger Que eu gosto Mano Ele é o lance da tecnologia Eu tenho um visual maneiro Um visual futurístico Ele é tipo Descolado Mas com computador Tem um headphone Da cor que eu gosto Azul Então Maneiríssimo Mas depois Eu acho que ficaria Com a amarela Porque eu fiquei curioso Nesse lance dela Ser uma realeza E tudo mais Depois Não sei Eu vou ver com a série Mas por enquanto Só o azul Que é o meu principal Que eu mais estou Raifado Então Tomara que ele seja bom Meu irmão Tomara que ele seja bom Porque eu não aguento mais Azul bunda Não aguento mais Azul Bunda Pois bem Os vilões Eu vou começar a ler Um pouco mais rápido Aqui mano Porque eu estou me empolgando Muito a falar Então De vilões Nós temos aqui O Desnaraki Oitavo Eu acho que é oito Esse aqui Esse número romano aqui Descaraki Desnaraki Des Foda-se o nome desse Filha da puta Vai morrer no final De série mesmo É o governante Que está mais baixo Na hierarquia Do império Bugnaraki Parece Bugster Nela Dos X-8 Mas isso não torna Menos perigoso Sua ambição É reescrever O equilíbrio De poder Entre os humanos E os Bugnaraks Ao localizar Um artefato Misterioso Misterioso Não sei porque Eu estou fazendo Suspense Todo mundo sabe O que é isso E depois temos O primeiro ministro Kamejin Que aí eu já vou dizer Já começou o primeiro Erro dessa série A não colocar Novamente vilões humanos Dois vilões Que são bonecões Dois vilões Que são Tá ligado Isso aí ó Tem que ser vilão Pelo amor deus Dom Brothers Trouxe somente Heróis E vilões humanos Somente Que inclusive Estrançam o Homem-Range Depois Por que voltou Por que voltou O que aconteceu O que aconteceu Mas enfim ó Tem aqui também O primeiro ministro Kamejin Que eu não tenho quase certeza Que Kamejin é o nome De personagem do Super Mario Hein mano Ah não Acho que é Kamek Mas enfim Kamejin Que está vestindo a roupa Do Cento aí ó Do Camerade Build Que ele é um pesquisador De formas de Insectoides E mecânicas Tem o poder De fortalecer as tropas Dos Bugnarak Ao dar a seus soldados Do poder dos insetos O que os fãs Inclusive O que eu faz Nossa O que os fãs Não sei ler mano Não sei ler gente O que eu faz Inclusive É aumentar de tamanho Após se transformarem em monstros Ou seja Ele pega os insetos Faz o inseto Faz o inseto Ficar gigante Gigante no caso Do tamanho de um ser humano normal Que já é gigante Provavelmente E quando morre Provavelmente vai deixar ele Mais gigante ainda Para lutar com o Mecha Que inclusive O Mecha da série É gigantesco É maravilhoso É lindo Gente do céu Gente do céu No episódio 45 de Dawn Brothers Apareceu mano Meio que um teaser Do Mecha Do King Ghoulja E que Mecha Maravilhosamente lindo Maravilhosamente mano Perfeito Ah tem uma imagem aqui também Dos bichinhos Que vai apanhar Que vai morrer de inútil Que os bichinhos inútil Que apanham Ninguém conhece Que é os laranjinha Olha só isso Não tem nada Para comentar sobre isso É só os bichinhos inútil Que vai apanhar E depois vai esquecer Mas eles são laranjinha Tem outros personagens Aqui também Que é o Laplace Rast Que ele tem a mesma roupa Usa a mesma roupa do vermelho E teve gente achando Que ele era o segundo vermelho Ou fosse outro vermelho Na verdade ó Vamos ver a sinopse dele aqui Eu já vou falar Que eu acho Que ele é o Ou o mentor do vermelho Ou outro vermelho Que vai passar o lugar dele Para o outro Ou alguma fita assim Não acho que vai ter Dois vermelhos na série Pelo menos no começo Ou talvez Não sei Vamos ler aqui mano Tô falando sem ter lido O verdadeiro rei De Shugodan E aquele que sucedeu Seu pai Kozus Hart O nome dos caras Meu Deus do céu É a pessoa mais poderosa Do mundo Que une os cinco reinos Em uma liderança Sem igual O povo que o adora E confia nele Seus inimigos o temem E seus aliados o respeitam Ah Ele não é o mentor do vermelho Apenas do vermelho Ele é meio que o líder Que une a galerinha toda Aí depois tem o Dolga E o Boshmore Boshmore Que é Dolga e o assistente De Laplace Enquanto o Bosh Bosh É um de seus comissários Mais confi... Eu tô com medo Desses dois aí Porque tá me lembrando A dupla de imbecil Que tem em Power Rangers Que sempre tem uma dupla De imbecil Que faz imbecilidade Não presta para Absolutamente nada Na série Nenê Episódio Mas tô ali só pra fazer graça Tô com medo De ser isso aqui também Mas... Não sei Tomara que seja errado Tomara que não seja isso Mas tem também aqui A Morfonia O Sebastian E a Chico Chico Shirokara Que só pela roupa Que eles estão usando Já dá pra saber Que eles são amigos Parceiros Comissários Ou ajudantes Do azul Do preto E da roxa Só pelo... Pelo visual da roupa Não sei se é isso mesmo Mas deve ser E bem Agora vamos para as partes Tênicas Tênicnicas Técnicas Tênicnicas Caralho É mais difícil falar Isso do que eu pensei Enfim Partes técnicas Que é o roteiro Que vai ser do... Minato Takano Eu sei que vocês não conhecem Esse cara Mas ele fez Kakegurusus Kamehadi Snipe Episódio 0 Não sei se isso Ajuda alguma coisa Mas ele fez o roteiro Dessas duas coisas Bom, e na direção Tem um monte de galerinha aqui Tá ligado? Tem o Kazoya Kamiri Ochi Tem o Takahito Omori Tem o Takashi Tem o Shiro Tem o Yakusoba E o Sushi Mas o que fizeram Alguma coisa A relacionada do Tokusatsu Que a gente conhece Que a gente sabe Foi o mano ali O Kazoya Que ele fez Yusouja Tem também o Omori Que fez Kyoruja E Build Cara, na direção Tem diretores Que fizeram Yusouja E Build Basicamente a minha série Kamehadi favorita E basicamente a minha Mais nova série Favorita de Super Sentai Não favorita no geral Mas uma das Meu Deus Caralho De mosquito Caralho Acabei de matar Um King Hoje já vem Gente Bom, então é isso A série vai lançar No dia 5 De março De 2022 Eu não sei quando Você está vendo Esse vídeo Mas se estiver vendo No período No momento Em que eu postar É daqui umas Duas ou três semanas Daqui a pouquinho Tá ligado? Daqui menos de um mês Já vai lançar Essa insanidade Deixe nos comentários Qual foi das informações Ou das coisas Que eu comentei aqui Que você mais gostou Discordou Se você não sei Comente aqui Que sim Eu vou fazer depois Outro vídeo Talvez na semana que vem Sobre os seus comentários Eu vou ler os seus comentários Responder, interagir Como vocês já sabem Como eu sempre faço Lendo os comentários Dos inscritos Que no caso vai ser Todos os comentários Deste vídeo Não é do Instagram Não é do Twitter Não é de nada É desse vídeo Vou tirar um print lá Então pode mandar Se não quiser Não comentar nada Só mandar um salve Ou mandar uma pergunta Alguma coisa Pode mandar também Eu vou tentar pegar O máximo que eu conseguir Responder em vídeo Então é isso mano Se inscreva no canal Comente E bora ficar no hype Bora ficar no hype Dessa série Que eu espero Que seja incrível Tão incrível Quanto as últimas Que tiveram E principalmente Que o assunto Seja incrível também Porque não aguento mais Ser azul bunda Não aguento mais Não aguento mais Mas é isso Valeu Falou E é nóis